Agora, tem outra comunidade de judeus em outro lugar diferente, que é a comunidade dos judeus em Elefantina, que é uma cidade no Egito, é uma ilha no Nilo. E a comunidade de judeus em Elefantina, a gente tem várias, é outro conjunto de documentos que a gente encontrou também muito valioso, é menos famoso, mas são várias cartas e cacos de cerâmica, é outro suporte de escrita também. Às vezes você precisava escrever alguma coisa, até uma carta mesmo, um bilhete, você pegava um caco de cerâmica e marcava e usava o caco de cerâmica. Então a gente tem esse, isso se chama ostracon, né? O caco mesmo, o caco não é um pedaço de uma coisa maior, era usado caco mesmo. É, pode ser também um pedaço de uma coisa maior, você aproveita o material que você tem. Então se tinha um vaso que quebrou, você usa as partes também. Como o suporte, você pega o caco que tem o tamanho que você precisa. Seria escrevendo o guardanapo hoje em dia, os caras escreviam no caco de cerâmica. Tipo isso. E aí a gente tem várias cartas da comunidade elefantina que eles enviaram e receberam de outras comunidades judaicas, inclusive de Jerusalém. Isso no quarto século antes de Cristo. Então eles são mais antigos do que a comunidade de Qumran, mais antigos do que a comunidade que preservou os manuscritos do mar morto. E em elefantina, Qumran, a gente tem muitos livros. A gente tem praticamente todos os livros que estão no Antigo Testamento, menos o livro de Esther e muitos outros. E tem vários outros, né? E se acrescenta vários outros a ele. Então Enoque, Jubileus, o livro da comunidade, as regras da comunidade, o livro do mestre da justiça, várias coisas. Então a comunidade de elefantina, eles são do quarto século antes de Cristo. Então eles são anteriores ainda à comunidade de Qumran, dos manuscritos do mar morto. E enquanto a gente tem na comunidade de Qumran uma quantidade enorme de livros, até maior da quantidade que a gente encontra hoje nas Bíblias hebraicas atuais, né? Que são o que a gente chama de Antigo Testamento dentro da tradição cristã. Entre os judeus de elefantina, eles não tinham aparentemente nenhum livro. A religião deles não era baseada em livros. Entendi. A gente tem muito mais relatos de práticas cultuais, do tipo assim, o que eles fazem nos templos, como que é o sacrifício, onde que eles adoram. Entendi. A religião ela se dá muito mais por uma prática, por uma performance, por coisas que se fazem nos templos, do que por uma leitura, por uma relação com textos. E isso a gente vê que é também como os próprios textos bíblicos descrevem a vida dos patriarcas. Quando na Bíblia a gente ouve falar da história de Abraão, Isaac, Jacó, você não vê ninguém lendo nada. Então o judaísmo, a matriz do que a gente vai chamar de judaísmo moderno, judaísmo rabínico, que é muito pautada hoje em livros, inicialmente não era. Era pautada em cultos. Então a própria, como eu estava dizendo, na antiguidade, a questão da literatura, do ler, do ter livros, da cultura letrada, era uma coisa de poucas pessoas. Então assim, a religião da população em geral não passava por isso. Era oral e às vezes relacionada só a ritualística. Isso. Em vez de codificar o sagrado em texto, você codifica o sagrado em ritos. Entendi. Por assim dizer. A relação passa pelos ritos. Então os sacrifícios de animais, levantar pedras, erguer pedras para marcar um lugar como um lugar sagrado. Esse tipo de prática, que a gente não vê muito hoje. As religiões do livro hoje não tem muito esse tipo de prática. Verdade. Foi para a leitura e a pregação em cima de uma leitura, de um contexto. A parte ritualística realmente se perdeu. E aí você vê aquela... Talvez na ceia. Mas mesmo a ceia, se você for pegar interpretações protestantes do que é a ceia, ela é mais simbólica. É, com certeza. Ela é conscientemente simbólica. É. Porque os ritos são simbólicos também. Mas as pessoas não estão pensando assim, ah, estou fazendo isso como se fosse tal coisa. Não, eles estão fazendo aquilo. Para lembrar. Realmente como se estivessem vivendo aquele tempo primordial. Entendi. É como se você... Na história das religiões você fala assim que o rito é uma atualização do mito. Ah, é? Então você tem uma história que é antiga e é fundacional e o rito ele torna aquilo presente. Entendi. É como se você voltasse nesse tempo primordial e vivesse novamente aquela situação. Mas hoje a relação ritualística, por exemplo, nas igrejas protestantes, principalmente, ela não tem muito essa dimensão. Ela é uma assim, ah, a gente está... Isso aqui não é superstição não. Faz até questão de falar, né? Isso aqui não é superstição. A gente sabe que isso é pão. A gente sabe que isso é vinho ou suco de uva. Sim. Mas está tomando só como se... Para lembrar de uma coisa... Um memorial, né? Mas os ritos de sacrifício não são isso. Eles são realmente uma coisa que tem uma relação com o mito muito mais próxima. Uma eficácia até de aplacar a ira dos deuses ou de ganhar o favor dos deuses que é imediata. Se você não fizer, não funciona. A ceia você pode falar assim, ah, não precisa exatamente fazer, mas a gente faz só para ajudar a lembrar, né? Para marcar uma data. Não, antigamente, ou se você faz, ou não faz, as consequências são severas. Mas, beleza. Então, a religião dos antigos hebreus, né? Dos israelitas, judaítas, era muito mais pautada em ritos, como eram as religiões, em geral, daquela época, naquela região e praticamente no mundo inteiro. Quando que os textos começam a ganhar? Então, a comunidade de Elefantina, no quarto século antes de Cristo. A gente está no ano 300 e uns quebrados antes de Cristo. Então, muito depois dos tempos de Davi já, muito depois dos tempos em que alguns dos textos bíblicos foram escritos, ela não tinha esse texto como muito importante para a sua vivência religiosa. Eram judeus, mas não importava muito a Torá. A gente não tem nenhum relato de Páscoa, que é o evento hoje para o judaísmo mais importante, né? Eles falam da festa dos pães sem fermento. Mas Páscoa não. Mas então, o que acontece é que, em determinado momento na história do judaísmo antigo, o texto passa a ser tão importante ou mais do que o culto. Que momento que é esse? São dois momentos principais. Quando que você poderia começar a relativizar a importância do culto no templo? Você tem uma pista? Vamos lá. Por que as pessoas começam a valorizar outro tipo de prática que não aquelas que precisam de ir para o templo? Por perseguição? Por medo? Não sei. Quando você não tem o templo. Ah, tá. E por que não tem o templo? Porque ele é proibido? Porque... Porque... Se a gente for pensar no templo de Jerusalém... É, eu tô pensando nele. O templo de Jerusalém é destruído quando os babilônicos, no sexto século antes de Cristo, invadem ele e ririam de Judá. Exato. E eles destroem o templo de Jerusalém. Que é reconstruído depois por... Salomão, né? Não, o primeiro templo seria o de Salomão. Ah, o primeiro e segundo. Aí depois... É um templo que é construído nos tempos de Neemias, né? Ézeras e Neemias. E depois ele é chamado de templo de Herodes, que Herodes faz umas reformas e tal. Mas o... Quando você perde o templo e a população, inclusive, parte dela, é exilada para... no cativeiro babilônico, né? Eles vão para a Babilônia, onde eles não têm os templos que eles estão acostumados para adorar, a não ser que eles queiram adorar outros deuses. E certamente alguns judeus vão adorar outros deuses na Babilônia. Mas se você não quer adorar outros deuses na Babilônia, você tem que ter outro tipo de vivência religiosa que não seja a do templo. E os textos podem passar a ganhar um valor aí, é essa a reconstituição que se faz historicamente, né? Os textos começam a ganhar um valor nessa época porque a forma principal de religião já é inviável. Entendi. Aquilo que era a forma principal de religião era inviável. Então você... O texto é uma forma de preservar a sua cultura, mesmo num espaço em que você não tem um acesso físico, arquitetônico, né? Geográfico aos espaços sagrados. Então já não são os espaços mais que são sagrados. É principalmente os textos que são sagrados. Ou pelo menos as histórias que os textos contêm. Não significa que os textos em si sejam sagrados. Tem uma diferença importante aí. Porque eu posso contar a história de Davi, por exemplo, de dez formas diferentes e falar que é uma história sagrada. Tá. Mas cada uma dessas versões é sagrada em si, já é outra pergunta. Concorda? É. Então hoje existe uma relação da Bíblia como um texto sagrado. Então se eu mudo uma palavra no texto, é uma profanação. Agora, nos tempos em que esses textos começam a se desenvolver, não era assim. Tanto é que a gente tem a história de Davi contada no livro de... antes do livro de Reis, no livro de Samuel. Segundo Samuel. E a gente tem a história de Davi contada lá nas crônicas de novo. Recontada. E há muitas divergências na história contada. Isso era uma profanação do livro de Segundo Samuel? Não. Ou de Primeiro e Segundo Samuel? Não era uma profanação. Porque o sagrado era aquilo ao qual eles se referiam por meio do texto. O texto é um meio, não é o fim. Sim. É um meio de preservar a memória de algo que é sagrada. Entendi.